Música Toda hora é hora boa para o ano de cada dia Me defendo como doce, como resto, como moço Sou João, Jesus, sou Maria Tem um quarto em paletar, banho em Copacabana Sala boa boa, vou cozinhar, assim dela já A polícia dá o que olha, com dois olhos todo tirando Se ligaram, se recolam, para não sentir a dor Ajo do imaginário, nessa grande alegria Sofrimento para o carro, pra chegar no fim de dia Música Toda hora é hora boa para o ano de cada dia Me defendo como doce, como resto, como moço Sou João, Jesus, sou Maria Minha casa e papel é bom, meu lençol, velho e jornal Sou do Rio, Rio, Janeiro, Carioca, todo grau A polícia não me olha, com dois olhos todo dia Se ligaram, cheiram, cheiram, com dois olhos todo dia Ajo do imaginário, nessa grande alegria Sofrimento para o carro, pra chegar no fim de dia Música 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 Música